Olá pessoal, hoje eu vou mostrar o vídeo de eu fazendo pop in cooking Pop in cooking é aquele... Negocinho Ah, é um negocinho que faz e vai montar o hambúrguer, a batata O refri O refri Só que assim, tá tudo em japonês aqui atrás Aí a gente vai tentar fazer, né? Não sei se vai dar certo Aí abrindo a embalagem, vem com um pacotinho assim, ó E a gente vai ter que recortar tudo, ó Recortar aqui a parte que é a embalagem do refri O da batata E, ó, tá aqui, tá vendo? A marquinha da tesourinha Então vamos recortar Então agora a gente já cortou Aí tem a forminha, o tamanho do queijo A gente cortou, veio um copinho Então a gente pulou a parte da coca Cortou o pacotinho da batatinha A bandejinha Aquele negocinho de pôr em cima do sanduíche Tinha dois, o outro tá aqui Ó, o outro tá aqui Como eu não tinha palitinho de dente, eu coloquei no canudo mesmo Aí dentro vem as forminhas Essa aqui é a medida da água Aí tem a batata E aqui é pra misturar Aí vem Ah, a gente vai fazer o primeiro pão Do hambúrguer A batata Não, essa é a batata E essa aqui é a coca Que a gente vai fazer por outro Esse é o tempero E esse É o tempero É o tempero Ah, é Esse é o ketchup Esse é o quê? Queijo Carne Ah, esse é o pão E esse é o queijo Então vamos arrumar aqui E vamos fazer de novo Ah não, esse daqui é a carne Ó, e a gente vai cortando as partes da forminha Pra separar cada uma Ela vem uma forma só E a gente vai cortando separado Pra poder fazer as medidas E vem também uma faquinha e uma colherzinha pra misturar Então vamos começar a fazer a batata É Aí tem o pacotinho a gente sai que é da batata Porque tem o desenho da batata, né? Aí o Davi vai pegar aquele potinho de misturar Que é o potinho liso Vai colocar aqui o saquinho da batata Coloca tudo Aí é duas medidas a tampinha de água É uma e eu vou pegar mais uma Peraí, Davi É duas medidas de água? É Ó, Davi Nossa, gente, é muito pequeno Pra quem tem a mão grande que nem eu É super difícil Aí vai misturar, né? Pode misturar? Mistura Tá bom? Nossa, cheiro de batata É cheiro de batata, gente A batata é de verdade Ó Ó, então Aí ela fica assim Não sei se é de batata de verdade Até ela tá com sal já Ó, e fica uma massinha bem durinha, ó Aí Nossa, muito cheiro de batata É parece batata frita mesmo Aí a gente vai pegar a forma que tenha Aí puxa esse negócio O ondulado E vai colocar essa massinha aqui dentro Davi Tá bom Coloca Então Vamos lá Colocou tudo Já, né? Aí Amassa aqui, né? Pra ficar a forma da A forma da Da batata E vamos colocar 40 segundos no micro-ondas, tá? É, a mulher que eu tô vendo aqui, ó Diferente, fez pergunta Sério? Vai colocar 40 segundos, então 40? Ó, saiu do micro-ondas A gente vai deixar esfriando Acho que eu vou pôr em cima dessa bandejinha aqui Da Sei lá como chama Da forma Agora O próximo que a gente vai fazer É o do hambúrguer É o hambúrguer ou é o laranja? É o hambúrguer O hambúrguer Olha, eu já passei um Essa aqui é a carne Limpei aqui Então é o hambúrguer Quanto de água que vai? Aí é uma medida de água Davi vai colocando Eu vou pegar a medida Tá bom Vou colocar aqui um pozinho, né? Coloquei o pozinho, mãe É essa medida de água mesmo, né? Iuuu Mais uma, né? Não, é só uma, né? Ó, isso aqui é só uma, Davi Tá bom Tá bem tudo Nossa Deu cheiro de hambúrguer? Não Deu cheiro de outra coisa Nossa, de cheiro de alguma coisa Mas eu não sei o que é Ó Aí com um copinho de água Tem que misturar bastante Mas ficou assim, ó Mas ficou assim, ó Aí a gente vai colocar Na forminha Que é do meio Essa daqui Que é a do hambúrguer Aí a gente coloca Ai, gente Nossa, muito pequeno Esse negócio É o do meio, né? Ó Do meio Aí, agora o próximo Que a gente vai fazer É o É o pão Pão O pão vai ficar bem mole, né? O pão é esse, né? É O pão São duas O pão são duas, Davi Ó Vai colocando lá na forma Vai colocando na forma aqui, ó Não vai pegar Pera, coloca direitinho Acabou tudo Um copinho São dois Do hambúrguer Do pão É, do pão Que a gente vai colocar Nessa mesma forminha Esse tem cheiro de pão? Não, tem cheiro de uma coisa Que bom Ah, cheiro de manteiga Sério? Não é Ah, tá bom Esse pãozinho Ele fica bem mole Tem que ser metade em um E metade no outro Então, vamos colocar Metade E como Morbosmente Tem cheiro de manteiga A carne não tem cheiro de carne Mas O pão tem cheiro de manteiga Manteiga Na batata Ficou assim Agora vai no micro-ondas De novo Quanto tempo? Depois do micro-ondas Ficou assim Essa daqui é a batata E essa daqui é o pão A carne e pão Agora a gente vai fazer O próximo Agora a gente vai Desenformar A carne E o pão Ai, gente Não tá saindo Saiu? Não saiu ainda Nossa Muito difícil Ficou assim O pão E a carne Aí como são Dois sanduíches Vai ter que cortar A carne no meio Assim Nossa Ficou tipo Um pãozinho Mesmo Olha Ó Ficou então Dois põezinhos E a carne Também não é metade Né? Nossa A carne ficou bem durinha Essa faquinha Pode ser um pouquinho Melhor Mas tudo bem A gente tenta, né? Tenta Peraí Deixa eu cortar aqui Porque tá muito difícil Cortar com as duas mãos Ó Aí a carne Ficou assim Então Aí o próximo passo É o que Estão fazendo o queijo O pacotinho do queijo Acabou Espera Agora Vai um de água Um de água Vai Ai, gente Esse é bem pra criança Porque as coisas São tão pequenininhas Que é tão difícil Mexer Ó Ó Ficou tipo Uma mão Deu Mexeu de o que? Gente As coisas Tem muito cheiro, né? É cheiro de alguma coisa Aqui Parece que é cheiro de ovo Não sei lá Aqui no formato do queijo Uhum Masa aqui dali, ó É maçã Tá quente? Não Não foi no microondas Esse daqui vai no microondas Tá bom Bom Bom, é pra ficar Um formato Comprido Mas é difícil Fazer esse formato Comprido Aqui no papel Hein, gente Isso é até Cadê os queijinhos? Acho que eu vou fazer Assim mais ou menos Mesmo e cortar Porque esse Não vai dar certo Ó Aí eu vou cortar Aqui no meio Porque são dois Sanduíches E eu vou arrumar Assim com a faquinha Eu vou cortar Mais grossa Ai, gente Eu achei que não Deu muito certo Com chips Ó Com a batata Deu certo Ketchup Um pouquinho mais Vermelho Da água É, o ketchup São dois de água Nossa, ficou vermelho Tá misturando aí, Davi É, não, a dois De água Ficou vermelhão Com a água Ó, fica assim O ketchup Igualzinho mesmo Ó Aí agora a gente Pode começar A montar o sanduíche Põe aqui, ó O ketchup Aqui Põe no pão Põe nesse outro pão Aqui também Que daí a gente Já monta dois De uma vez Beleza, e agora? Agora põe a carne Em cima aqui A carne Aqui É queijo? Aqui Ah, é o queijo Primeiro, então Nossa, vai pegar um pedaço Aqui Queijo Põe outro queijo aqui Queijo Aí a carne 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 Tudo Põe ketchup de novo Ketchup Ketchup saindo Aqui também E fecha com pão Fecha com pão A batata Tinha que ter cortado Logo depois Que sai do microondas Tá? E a gente Bobeou Ai Ai meu Deus A mãe Não tô Sando de chão A gente A gente Encheu De água E o Davi Vai pôr o pozinho Agora Água do filtro Acabou Acabou Nossa Gente A batatinha Tinha que ter cortado Antes A coca A faquinha Que vem Não serve muito Pra cortar Porque as coisas Que vem Fica bem dura Depois que vai No microondas O ketchup Eu vou deixar aqui O Davi agora Vai provar Eu vou comer aqui Nossa Tá duro O pão tem gosto De pão Dá muito Quer passar E o ketchup O ketchup não tem gosto Você falou que tem gosto De ketchup Não tem gosto Mas não dá pra sentir Aí na verdade Esse negocinho aqui Era pra pôr assim Em cima do pão Gente Mas como ficou Meio dura A receita Não encaixou muito E aí pra pôr Lázinho É Prova a batatinha Davi A batatinha Aí ficou bom Vem quietinho Ah Comeu já Não tem problema Não tem coca Não tem maior dúvida É Eu acho que pode Só um pouquinho Do ponto E a coca Tá boa? Vou comer Pera aí Gente Senta direitinho Davi Tem gosto De que? É coca? É Mais ou menos Ah Mais ou menos E o que você achou Do poppin' cooking? É legal? É legal sim Então pessoal Por hoje é só Se você gostou do vídeo Dá um like Se inscreve no canal E ajuda o sininho E tchau 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 Tchau